Agora vai começar o embate, pica, pica, bate, bate Hoje vai rolar uma noite de zum zum O mosquito já invade e vem com muita coragem Pronto pra picar meu braço e meu bumbum Oi, tenta dormir pra cê ver o que vai acontecer Vai picar você tudo e fazer muito zum 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 Round 1, o bichinho vai morder, morder Round 2, vou enlouquecer Round 3, joga, joga, joga o chinelão Finaliza esmagando no chão, bem no chão Agora vai começar o embate, pica, pica, bate, bate Hoje vai rolar uma noite de zum zum O mosquito já invade e vem com muita coragem Pronto pra picar meu braço e meu bumbum Oi, tenta dormir pra cê ver o que vai acontecer Vai picar você tudo e fazer muito zum 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 O mosquito já invade e vem com muita coragem Piconia